Coração amargurado, sem dormir, procurando uma saída. Mas Jesus chegou aqui pra te mostrar uma saída. Coração abatido, dói no peito, entristecido, sem a solução é duro. E o gigante em sua vida é tão grande e você não vê a solução. A solução está bem na sua frente, que é Deus. Se o gigante em sua vida é tão grande, deixa Deus agir. Pois o dono da sua vida é em mim, então diga sim. Só o Senhor é Deus, Deus é o Senhor pra sempre. Só o Senhor é Deus, Deus é o Senhor pra sempre. Coração amargurado, sem dormir, procurando uma saída. Pai Jesus chegou aqui pra te mostrar uma saída. Coração abatido, dói no peito, entristecido, sem a solução é duro. Coração abatido, dói no peito, entristecido, sem a solução é duro. E o gigante em sua vida é tão grande e você não vê a solução. A solução está bem na sua frente, que é Deus. E o gigante em sua vida é tão grande, deixa Deus agir. Pois o dono da sua vida é em mim, pois o dono da sua vida é em mim, é ele. A solução está bem na sua frente, que é Deus. Se o gigante em sua vida é em mim, deixa Deus agir. Pois o dono da sua vida é em mim, então diga sim. Só o Senhor é Deus, Deus é o Senhor pra sempre. Só o Senhor é Deus, Deus é o Senhor pra sempre. Amém.